e aí é que ela muda para onde é que ela já venha eu botei ela aqui ó e aí que pedacinho já enraizou já vim para aqui já vai se tornar uma nova plantinha aqui ó como é fácil essa aqui é uma coisa daqui já faz outra ó e aqui já vai se formar outra dessa você pegou o vaziozinho de novo vou botar no lugar dessa aqui que essa aqui se foi morre uma nasce outra pronto a suculenta tão resistente é nem sente aqui agora sai guardar agora sai guardar